Eu já juntei esterco, eu já juntei esterco, porque eu queria plantar melancia uma época, eu queria ser empresária, eu fui eu e umas pessoas lá em Comari, vamos juntar esterco na fazenda do fulano, nós vamos arrendar para dar as de terra, com o meu dinheiro e dar as roupas, nós vamos plantar melancia, eu fiz umas contas lá. Melancia é fácil plantar, o duro é plantar mandioca, plantar mandioca é cruel, ai ai, a dano e lucro é o processo. Melancia é simples. Melancia é simples. Olha gente, você joga a semente pra plantar melancia. Melancia dá um trabalho. Emilio, eu já fiz shampoo pra vender, shampoo pra queda de cabelo, o meu namorado promotor falou assim, se o cabelo de alguém cair aqui na cidade, eu vou mandar te prender. O promotor. Pô Siri, deixa eu tocar mais uma, tem muita pergunta aqui pra Siri, tem muita pergunta. Ah não, mas pergunta uma coisa boa, larga essas pessoas que me chamam de singa, já foi uma má, vai uma boa agora. O que? Não, mas não é não, não é, isso ai é, isso ai é a turma, a turma quer saber. Mas é, pera ai, que filho é esse cara? Não, o cara é gente fina, o cara tem, ta namorando desde aquela época, ele namora sério, ta namorando de dois anos, a mesma menina, ele é um cara tranquilo. Ele não gosta de trabalhar, é fazer as coisas certas na vida. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta hoje, Iris Stefanelli do TV Fama, aqui no Pânico na Jovem Pan. Manda sua pergunta. Estamos de volta aqui no Pânico na programação da Jovem Pan, hoje é dia de Big Bosta Brasil. As nossas convidadas aqui, a Lelê e a Poli, que tem o site www.bigbostabrasil.com.br, que fala de Big Brother, é um sucesso. Tem também a comunidade no Orkut, que é a comunidade do Big Bosta, que tem muita gente também, e lá eles ficam falando, é, comentando. E temos hoje a convidada ilustre de hoje aqui, que é a Iris Stefanelli, apresentadora do TV Fama, que participou do Big Brother de 2007. E no telefone temos sabe quem? Ele, Cowboy. Alô, Cowboy. Oi, Emílio, e ai cara? E ai cara, como é que estão as coisas? Estamos com a ciria aqui hoje. Cowboy, e ai, tá joia? Eu vi a voz dela ai. E ai Iris, tudo bom? Tô sumido ai. Tô, tô na coeriria. Não deram mais, me ligaram mais. A Vi tá falando com vocês, abração pra toda a galera do Pânico ai, sempre me tratou, e sempre me trata com essa gente, beleza total. Claro, é um prazer. Vem cá, a Bruna virou pastora, é? Oi? É verdade que a Bruna virou pastora? Não sei te falar. Quem sabe que ela virou pastora tá pregando nas igrejas? Olha que legal, vou comprar um martelo também. É que é. O prego que se destaca leva martelada e tal, lembra disso? É a Bruna, namorado do Cowboy. Alberto. Bruna Tavares. É. Nem lembro da lata dessa aí. Vocês tem alguma pergunta para o Cowboy? A Bruna ele gostou no programa muito, ela era linda. Eu lembro, eu lembro. Com as olhos azul, um cabelo maravilhoso. Queria saber o que ele tá fazendo agora. O Cowboy, que que você tá fazendo o Cowboy de bom? Cara, até o ano passado eu tava preparando o lançamento da minha dupla setaneja. Uma mulher mais assim. E esse alemão, esse alemão é meio picareta né? Esse é meio, meio salafrado esse cara. Deu um olé bonito. É, ele é certo. Entendeu? Porque o cara é novo, tá na fase de... Não tem muita ideia ainda assim. Tá namorando, você viu que ele tá namorando? Uma mulher que até parece com você. Bonita. Você viu? Aquela que ele pegou no camarão. É, parece com ela. Ele pegou e de repente é um cashback. Olha, eu não gosto da Iris, mas Iris é mais bonita. Ah! Olha, tá melhorando. Não, não. Essa namorada nova dele é bem estragadinha. Agora posso tecer um comentário aqui? Cês não acham, ainda mais cês duas que vivem o blog e acompanham 24 horas, que o sucesso do Big Brother dela não foi também porque a Sônia Abrão botava uma pátia pilha lá, criava o inimigo dela, alimentou muito aquele Big Brother. Foi super e ela falava o absurdo do Alberto ao vivo assim. Mas o Big Brother foi, gente. Foi demais. Foi o melhor Big Brother. Foi o melhor até hoje. Foi muito extremo. A assanhada pro extremo, que era a Fanny. A não pode nada pro extremo, que era eu, cabeça mais fechada. E o mais louco, que era o alemão. E os mais invejosos, tudo junto ali, unidos. Mas o alemão, o alemão, ele foi um cara que enganou a turma. Não enganou? Ou não? É o Brasil, eu te amo. No fundo, o alemão é... O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Não, mas ele é. No fundo, ele é o cara... Ele é um cara muito boa. Tipo, ele saiu, ficou meio ah, 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 ah. Tipo, se queimou um pouco, algumas coisas. Mas, é... A gente se via... A Flavinha uma vez, a gente se encontrou. Ele é um cara de coração bom. Ele é. Tipo, às vezes ele se perde pela falta de experiência, pela porra louca, assim. Mas, ele é um cara de coração bom, assim. Fez muita coisa errada e tudo. Fala, caramba, que decepção, que isso. Que que ele fez errado? Ah, não. Fez com ele. Tipo, se eu tenho uma chance de ir pro Fantástico apresentar, caramba, você acha que eu ia pra balada? Você acha que eu ia fazer o qualquer... Uma chance de cair no Fantástico, pelo amor de Deus. Uma chance dessa, gente... Ou, eu ia agarrar com unhas e dentes, eu ia limpar o chão da produção. Eu vou até a noite, como... O que que eu tenho que fazer? Vai me ensinando. Eu ia pegar tudo. Eu ia ser a maior amiga dos caras todos, da produção. Eu ia pegar essa chance com unhas e dentes. Eu ia vestir a camisa da emissora. Eu ia assim... O que que eu ia pra fazer? Pra fazer matéria à noite? Me ensina, eu faço. Vocês mandam, eu faço. Tá bom, assim. Eu ia ser a amiga dos caras pra poder... O que me segurou na rede de TV? Pois é. O que me segurou é a humildade mesmo. Não, mas não é assim também. O Iris também é o seu talento. Que eu uso a chance com o caras de TV. Não, eu sei. Eu sei que a chance é importante. Eu não era boa também. Eu era uma negação tremendo, nervosa, engasgava. Tinha medo de falar mal dos artistas. Caramba, eu não vou ter mais nenhuma chance na Globo de falar mal dos artistas. Ninguém vai me dar uma chance mais. Imagina nós. Imagina essa turma aqui. A chance que nós temos. Mentira. Hoje não. É meu trabalho. Ela tem medo. Imagina nós. Imagina nós. Nós já tá bom. Viu, Iris. Mas também tem o seu talento. Também não é assim. Não é... A vida não é assim. O Nelson Rubens me ensina. Ó, fala assim que é assim. Se o Nelson Rubens tá falando, eu vou fazer. Aí cê fala ok, ok. Cê fala ok, ok. Não, porque é dele. Mas se ele falar, ó... Vai direto, dá a entender isso. Beleza, beleza. Eu vou lá e falo, tipo, que não seja também, mas que seja bom pro programa. Porque eu tenho que vestir a camisa do meu programa. A emissora depende daquele programa. É... O meu problema depende. E a Adriana Lessa? É a minha amiga, mas ela é minha colega de trabalho. Mas cês convivem bem? Tem inveja? Claro, claro. Na minha frente, não. Não sei de nada de... Ah, pelas costas pela mão dela? Não sei. Não, na minha frente, tipo, eu não vejo inveja dela, não vejo nada. A Adriana Lessa? Do TV Flamengo. E eu, tipo, eu não sei da vida dela depois, assim, eu sei que ela é uma pessoa de respeito, que me respeita no programa, que não me causa nenhum sofrimento, nada. Mas cês não saem pra um chopinho depois do programa? Eu não sou amiga dela, entendeu? Eu não saio com o Nelson também, eu sou amiga dele. Cê não quer ver o Nelson, entendeu? É, tem que ser amigo. Eu só tenho. Vai sair, vai pra balada. Muito boa. Vamos, Nelson Rubens. Vamos lá na Pinto Elefante. Olha isso aqui. Ô Nelson, vamos pra Pachá hoje. Vamos lá. Vamos comer um bojão de peixe. Vamos comer uma isca de peixe, olha aí, olha aí. Ah, muito louco cê com o barco, Nelson Rubens. Surreal. Cê quer o X-Burger com o que? Com essa lata. Mas é muito bom trabalhar com respeito, é muito bom, isso é bom. E o tipo, Nelson, eu fui ali com um jeitinho pra pegar, tipo, o cara, eu fui com um jeitinho. Sempre com um jeitinho cê consegue. É, o jeitinho sempre... É, o Nelson Rubens também é um cara bacana. Ele é. Nelson Rubens? Não. Cê sabia, Emilio? O Nelson Rubens é um cara que me ajuda muito. É verdade. Eu tava outro dia na TV, tava gravando o negócio do carro ali, vamos pintar a sua careca, não pode. Ele pinta toda vez ele mesmo, bota um spray no meu cabelo. Ok, 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 vejamos. Ele é muito inteligente, o cara é inteligente, o cara manja muito de TV. Não pode. Macaco velho. Ah, eu ganhei o troféu agora. Macaco velho não pula em galo seco. Ganhei o troféu à imprensa. Tá vendo? Ah, gente, ganhei. Nós temos 12. Eu concorri com o Vitor e Léo, que eu sou fã dele. Nós já ganhamos muito troféu. Eu sempre, ai, nunca mais, eu ganhei o Vitor e Léo, que eu peguei esse troféu assim, eu fico muito feliz com o troféu na mão. Mas você é o que? Melhor apresentador, melhor apresentador? A revelação, a revelação assim, foi a revelação. Eu, Vitor e Léo e Gustavo Leão, que mais marcou em 2007. Gustavo Leão. Gustavo Leão da Globo. Ele foi lá e recebeu troféu também. O que que é? Eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito. Mas sabe o que? O troféu na internet. Ganhei troféu na internet. Ah, lógico, tem uma máfia que vota em você. Tá vendo? Agora vai diminuir. Agora vai diminuir. Tá vendo? Não fui a revelação em 2007. É a Dona Lupa. No investe do ano passado, acho que a gente foi atrás de você. É. O quê? No investe, eu ganho pra investe, foi. A gente foi segundo. O blog mais acessado, não foi o blog mais acessado, o blog... Quando a gente viu que a Iris tava com a corrida, a gente falou, bom, segundo lugar, então não tem como ganhar. Ai, gente, olha, assim eu falo que a Bens são maiores, assim, são esses fãs. Quantos fãs você acha que você tem? Que luz, esse é uma luz da minha vida, sem brincadeira. Você conhece a Dona Lupa pessoalmente ou não? Eu não tive o prazer de conhecer essa mulher que é muito sensata, muito fala o que pensa, é uma mulher de muita matura. Sabrina não disse isso mesmo, viu? Tipo, é uma pessoa assim, é... Eu não tive o prazer de conhecer porque eu mudei do Rio na época. Igual a Susan eu conheci, mas a Dona Lupa... A Susan é ótima. A Susan Mara... São pessoas, gente, que... Quem são as pessoas? Elas são pessoas marciais, que têm opinião formadas. Pessoas cultas humanas. Calma Siri. Calma, calma. De alto nível, hein? De alto nível. Não, é o quê? É uma senhora que tem um blog. É uma senhora. É uma senhora muito culta e tipo assim, não alisa ninguém. Sério. Entendeu? Não alisa. E ela tem um blog e as pessoas estão tentando...